O Marco Faria. Tu sempre foste aquela mulher Que em toda a vida me amou demais Por isso guardo esse amor em mim E dentro do peito não cabe mais Os nossos momentos estão sempre aqui Ficaram para sempre no tempo Tu em pensamento vives em mim Porque eu não te esqueço o momento Vem ficar comigo para sempre Quero que tu saibas que sem ti não sou feliz Vem ficar comigo para sempre amor És aquela na vida que eu sempre quis Vem ficar comigo para sempre Quero que tu saibas que eu rezo para voltar Vem ficar comigo para sempre amor Fica comigo para sempre te amar Tu sempre foste aquela mulher Que com meus beijos mais foi feliz Por isso guardo o momento em ti E ouvo o que o teu coração te diz Os nossos momentos estão sempre aqui Ficaram para sempre no tempo Tu em pensamento Tu em pensamento vives em mim Porque eu não te esqueço o momento Vem ficar comigo para sempre Vem ficar comigo para sempre Quero que tu saibas que sem ti não sou feliz Vem ficar comigo para sempre amor És aquela na vida que eu sempre quis Vem ficar comigo para sempre Quero que tu saibas que eu rezo para voltar Vem ficar comigo para sempre amor Fica comigo para sempre te amar Vem ficar comigo para sempre Quero que tu saibas que sem ti não sou feliz Vem ficar comigo para sempre amor És aquela na vida que eu sempre quis Vem ficar comigo para sempre Vem ficar comigo para sempre Quero que tu saibas que eu rezo para voltar Vem ficar comigo para sempre amor Fica comigo para sempre te amar Obrigada Marco Faria Bom O Marco diz...